Por um momento parei, parei, pensei, pensei em desistir, repetir, cair em si, então compreendi Mas vale o respeito e a dignidade, mesmo o Deus acreditado pela imandade Pra quem não acredita, o relato está de volta, enquanto o sistema continua na mesma revolta Não aguentou numa fé, como é costume de alguns, na garotense, parcial e acusurubus Como uma fênis que relata e ressurida, cida, consueira, caléria da terra prometida Assim essa, Romério, parceria afirmada, o velho é pesado, termo e a batida não para Não tenho desculpa se nossa presença incomoda, para a amizade nos enfoque, tá virando as costas Eu tô foqueando com o portão piolho de lojinha, cria vergonha na cara, curte de sua vida Não é preciso me abraçar, nem pagar madeira, você afastou-me para difamar a vida alheia Para esse tipo de jeitinho, deixo meu recado, porque aqui eu não resisto, passei por outro lado Vamos lá Vamos lá Assim, ó Vamos lá Assim, ó Tô de volta, vacinão, vilão, otário, um mentiroso, olho morro, que fica de mochiche com a vida do seu Seja pronto para ouvir, tá de novo para falar, pra não tropeçar, depois se lamentar É um moço de especulação, ó nosso respeito, para os senhores assassinos, nossa derrota Tá querendo raça de víbula? Nem vem, nem vem, sou presórdia, incisor, me conhece vocês, quem é nada do do ar? Seu preço vai pagar, me faz impossível, só sabe que a vida vai ajudar, fica cheio de caô, vacino com dor É pra tocar sem vergonha, um bando de traidor Tô de pé, de volta, sem nenhum arranhão, pra queimar no céu, pra chegar aqui, me borro E os marcos você quer em minha cabeça, vai jogar na bandeja da risada com certeza Foi Deus quem me criou, ele sabe a minha hora A trajetória foi marcada pelo rei da glória, nos campos de Goiônia E os marcos você quer em minha cabeça, vai jogar na bandeja da glória, nos campos de Goiônia E os marcos você quer em minha cabeça, vai jogar na bandeja da glória, nos campos de Goiônia Louvando ao grande rei, ele é tímido, de todo o ar, de toda a honra, de toda a glória A ti, Senhor Ao grande rei Todo o ar, de toda a honra, toda a glória Todo louco e o coração Glória a Deus